Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. O KDE Plasma 6.1 foi lançado oficialmente, trazendo uma série de novos recursos e melhorias para um dos ambientes de desktop mais populares para Linux. Esta atualização é significativa, pois se baseia na base estabelecida pelo KDE Plasma 6.0, adicionando várias novas funcionalidades e melhorias destinadas a melhorar a experiência do usuário, especialmente para aqueles que usam GPU, VLAN e NVIDIA. Vamos mergulhar nos principais destaques do KDE Plasma 6.1. Um dos recursos mais destacados do KDE Plasma 6.1 é o suporte explícito à sincronização de GPU para usuários da NVIDIA. Esta melhoria é particularmente benéfica para aqueles que usam a pilha gráfica Mesa 24.1 e drivers NVIDIA 555. O objetivo é aprimorar a experiência geral ao usar a sessão com VLAN, proporcionando desempenho gráfico mais suave e confiável. O suporte a buffer triplo foi introduzido para tornar a animação e a renderização da tela mais suaves. Este recurso é particularmente significativo para usuários do VLAN, pois visa elevar o desempenho ao nível de sessões X11, que já utiliza buffer triplo. Isso significa que os usuários podem esperar menos tela rasgada e animações mais fluídas. Os aplicativos Flatpak, que são uma forma popular de distribuição de software no Linux, agora são melhor suportados no KDE Plasma 6.1. Isso significa que os usuários podem esperar uma integração mais confiável e perfeita de aplicativos Flatpak em seu ambiente de desktop. Uma nova página de área de trabalho remota foi adicionada às configurações do sistema. Isso permite que os usuários ativem e configurem facilmente o protocolo de área de trabalho remota. Este é um protocolo que permite controlar outro computador em uma rede, facilitando o gerenciamento de sistemas remotos. O novo efeito Ocultar o cursor ocultará automaticamente o ponteiro do mouse após um período de inatividade. Isso é particularmente útil para apresentações ou assistir vídeos onde o cursor pode distrair. As notificações foram aprimoradas para fornecer melhor feedback e uma experiência mais simplificada. Os usuários notarão notificações mais consistentes e informativas em todo o sistema. Agora você pode salvar manualmente as sessões e há um recurso experimental para restaurar a sessão no Plasma Vailan. Isso significa que você pode salvar a configuração atual do seu espaço de trabalho e retornar a ela mais tarde, o que é útil para manter a produtividade em diferentes estações de trabalho. O iniciador Kikker, que é o menu do aplicativo no Plasma do KDE, agora inclui a capacidade de realizar cálculos e conversões de unidades diretamente da barra de pesquisa. Isso torna mais conveniente resolver rapidamente problemas matemáticos ou converter unidades sem abrir um aplicativo separado. O suporte para VPN WireGuard foi aprimorado. WireGuard é conhecido por sua simplicidade e alto desempenho, tornando uma escolha popular para conexões de redes seguras. Este novo recurso está habilitado por padrão, permitindo aos usuários agitar o mouse para localizar rapidamente o cursor. Isso pode ser um salva-vidas se você perder o controle do cursor em uma tela grande ou de alta resolução. Para usuários de laptops com teclados com luz de fundo RGB, a cor da luz de fundo agora pode ser sincronizada com a cor de destaque ativa na área de trabalho. Isso adiciona um toque de personalização e coerência à aparência geral do sistema. O gerenciador gráfico de pacotes Plasma Discover agora permite atualizações manuais de aplicativos Snap. Snap é outro sistema de empacotamento popular para distribuição de software Linux, e esta adição fornece mais controle sobre quando e como esses aplicativos são atualizados. As telas agora podem ser ativadas usando uma caneta, o que é particularmente útil para dispositivos com tela sensível ao toque tablets. Ao arrastar janelas pela tela, o ícone do cursor foi aprimorado para melhor feedback visual. O recurso de cores de destaque personalizadas foi aprimorado, permitindo opções mais personalizadas. Os usuários agora podem combinar melhor a aparência da área de trabalho com suas preferências pessoais. Um novo efeito de redução de zoom foi adicionado ao modo de edição do Plasma. Esses aprimoramentos visuais facilitam o gerenciamento de widgets e painéis da área de trabalho. O bloqueio de tela agora pode ser configurado para desbloquear sem exigir uma senha. Isto pode ser útil em ambientes seguros onde é necessário acesso rápido sem comprometer a segurança. Um novo recurso para laptops Lenovo e Deapad e Lenovo Legion permite que os usuários definam o carregamento da bateria para um nível fixo específico, como 80%. Isso ajuda a prolongar a vida útil da bateria, evitando sobrecarga. O suporte para o portal de captura de entrada permite que o sistema capture eventos de entrada de dispositivos físicos ou lógicos conectados. Isso pode ser útil para desenvolvedores e usuários avançados que precisam de controle preciso sobre dispositivos de entrada. O Plasma 6.1 do KDE traz suporte aprimorado para GPU AMD ao usar drivers de GPU AMD de código aberto. Isso garante melhor desempenho e estabilidade para usuários com hardware gráfico AMD. Os aplicativos X-Vailan agora podem ouvir pressionamentos de teclas não alfanuméricas. Isso melhora a funcionalidade de aplicativos legados executados no Vailan. Novos recursos chamados barreira de borda e barreira de canto foram introduzidos para gerenciar como o mouse interage com as bordas e cantos da tela em configurações de vários monitores. Isso ajuda a evitar que o cursor se mova involuntariamente para outro monitor. A barra de navegação do widget do navegador agora pode ser ocultada, proporcionando uma aparência mais limpa e mais espaço na tela para o conteúdo. As informações técnicas de áudio agora são exibidas no centro de informações, fornecendo informações mais detalhadas sobre a configuração de áudio do sistema. O K-Runner agora prioriza a página de configurações do sistema, facilitando a localização e o ajuste das configurações do sistema. O recurso de luz noturna, que reduz a luz azul para aliviar o cansaço visual, recebeu melhorias para melhor funcionalidade em todos os aspectos. O KDE Plasma 6.1 traz uma ampla gama de recursos e melhorias projetadas para aprimorar a experiência geral do usuário. Essas atualizações têm como objetivo tornar o ambiente de desktop mais intuitivo, personalizável e orientado para o desempenho. Os usuários de distribuições Linux populares como Arch Linux, KDE, Neon, OpenSUSE, TumbleVed e Fedora Linux podem esperar ver o KDE Plasma 6.1 em seu repositório de software estável em breve. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e até o próximo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma